A CIDADE NO BRASIL Como se fosse o mar, já deixo me derrubar O vento não consegue me derrubar O vento não vai te calar Fica essa ameaça, não sei Mas a cara não toca E dança, não sei E dança, não sei E dança, não sei Bolas time up! Mamãe, vai prazer! Vai prazer! Só mal prazer! Vai prazer! Só tolta me ser! Mamãe, vai prazer! Papai, vai prazer! Mamãe, vai prazer! Só mal prazer! Tja noção! Tchau! Tchau! Não dá prazer! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL